Música Daí galera que é MitoCrate, sejam bem vindos ao MitoTV E continuando aí, Dragon Ball aqui no canal Vamos falar hoje sobre a saga dos Saiyajins O primeiro Dragon Ball eu falei aqui né, que é o Dragon Ball clássico Eu fiz aí um vídeo pra abordar todas as sagas do primeiro desenho, digamos assim, do primeiro anime E aqui agora, daqui em diante, eu vou fazendo saga por saga Porque eu acho que vai ficar muito melhor eu poder falar mais de cada saga, né, melhor Se eu fizer um vídeo só vai ficar muito genérico, sabe Porque cada saga do Dragon Ball Z Ela é uma saga importante, acontece tanta coisa que ficaria resumido demais E vai ter algum spoiler ou outro aqui nesses vídeos Mas eu acho que mesmo assim vale muito a pena vocês verem Principalmente quem não conhece Quem já conhece também vai ficar bom pra vocês verem E o Dragon Ball Z, o nome Z, significa o Akira Eu achava que era algo muito mais importante Mas é simplesmente porque o Z é a última letra do alfabeto E Z seria o final Então são 291 capítulos, episódios que tem essa saga Dragon Ball Z E a ideia do Akira era terminar já no Z Assim como ele terminou no Z Ficou muitos anos até vir o Super Então o Z é isso, tá Na verdade eu vou falar sobre duas sagas A saga Raditz, mas são só 6 episódios E a saga do Sayajins Que se não me engano são 26 episódios Não lembro Eu deveria ter visto antes Mas é mais ou menos isso aí Não importa muito também São duas sagas pequenas Mas tem, cara Tem uma grande mudança Do Dragon Ball Clássico pro Z A gente já vê muitas mudanças Passa-se alguns anos O Goku tem um filho E tá vivendo ali feliz Em convivência com o Piccolo O Piccolo Jr Que é o Piccolo que a gente vai conhecer daqui pra frente Que é um personagem detestável Que vai se tornar aí Um dos melhores personagens do Dragon Ball Daqui pra frente E não tem como não amar o Piccolo Só que ainda nesse início Ele ainda tá naquela de que Ah, eu vou derrotar o vilão Pra poder derrotar o Goku depois Aquela rixinha que fica ali Entre eles E uma grande mudança Que chega com a chegada do Raditz Um Sayajin grandão Bem grande mesmo Que acaba sendo o irmão mais velho do Goku Aí que muitas informações Chegam nessa saga Então elas são muito importantes O Dragon Ball mesmo começa agora Com essas informações Né Com o grandão do Raditz Falando que é o irmão do Goku O Goku, cara Olha só que legal O Goku ele foi mandado pra Terra Pra destruir a Terra Ele foi mandado beber Porque a força de poder da Terra Na hora que eles foram escolher Pra ser atacada Era uma força pequena Não tinha ninguém que o Goku Bebê Pudesse Um exemplo Ele ia chegar a beber Ia crescer um pouquinho E já ia matar todo mundo Né E a missão dele era destruir tudo Então ele foi mandado pra Terra Pra isso Só que por um Uma casualidade do destino Ele caiu e bateu a cabeça E se tornou um cara bom Então ele não tinha que ser Esse Goku bonzinho que ele era Ele veio pra destruir E ele tem uma cauda Porque ele é da raça Sayajin Do planeta Vegeta Um planeta muito distante E o irmão dele veio pra ver E qual é que é Por que que o Goku Não destruiu a Terra E aí Ele vê que o Goku Tá bobo Digamos assim Porque não ficou mal Ele ficou do bem Porque na visão dele é bobo O Raditz Pega O filho do Goku Sequestra ele Que é o Gohan Que é uma das coisas Mais maravilhosas Que tem também Que é o Gohan Mas isso aí eu vou falar Nos próximos vídeos aí Por enquanto Eu vou só falar dele um pouquinho E ele rapta O filho dele Dá-lhe uma porrada no Goku Porque no caso Ele é muito mais forte Que o Goku E o Goku O Goku mesmo treinando Chega a raça Sayajin E essa raça Sayajin Ela cresceu num planeta Com a gravidade aumentada Em dez vezes Então Eles são muito mais fortes Que as pessoas da Terra E vive treinando e tal E vive O trabalho do Raditz É sair Capturando planetas E vendendo ele Pra outras pessoas Então o cara luta bastante Então Ele é muito mais forte E aí ele Obriga o Goku A matar trezentas pessoas Levar trezentos corpos De pessoa Pra ele devolver O filho dele E pros dois Destruir e dominar A Terra junto Então olha só Se liga no que Que é a raça Sayajin Se liga No que Que é vilão Cara Eu adoro o Dragon Ball Porque ele tem uns vilões Muito bons Toda vida Que o cara tá vendo Tem um vilão Que é capaz De destruir tudo Isso eu acho Muito falho Nos outros animes Não que eles não sejam bons Que nem o Naruto Eu gosto do Naruto Mas é Sabe Tu não vê assim Um perigo Pra Terra Em si O One Piece Então Meu Deus Praticamente não tem vilões Se o cara for ver Não temos um perigo real Dragon Ball Todo mundo que aparece Que é vilão Ele traz um perigo real Eu não vejo vilões melhores Do que eles Claro que eu não vi Todos os animes do mundo Mas Pra idade Da história Criado em 1984 Eu acredito que O Akira Foi foda Em criar esses vilões Então assim Pra vocês terem uma ideia Do que que é Os vilões do Dragon Ball E é irmão do cara Irmão mais velho E aí nisso Também vem uma outra informação Que eu também acho Que supera As outras histórias Que eu já vi Os outros animes Que eu já vi É a quantificação De poder Ah mas o que é isso Cara Uma maneira muito difícil Da gente saber Como que é a força De um personagem E a força De um vilão Isso é sempre Muito complicado Da gente Inclusive tem muito debate Na internet Surge alguém novo No One Piece Sabe Tu tem que fazer Alguns cálculos Algumas coisas São números São números Puramente números O Hadith Ele traz um rastreador Que fica aqui Assim na cabeça dele E nesse rastreador O Dragon Ball O Dragon Ball tem muitos memes Eu tava revendo Cara que tanto meme bom Que tanto negócio legal Que os caras fizeram Na internet de meme E o Dragon Ball Tem muito disso Né E aí cara Esse negócio De poder Eu não sabia Mas eu procurei Na internet E tem sites Que eu posso deixar Pra vocês Na descrição E a gente fica sabendo O poder de todos As pessoas do Dragon Ball Em todos os momentos Em todas as batalhas As variações de poderes Porque no decorrer Do Dragon Ball Tem muitos upgrades Que os caras vão conseguindo E aí No site É oficial Esses pontos Mostra lá O nível de poderes Mano Eu ficar olhando aquilo Cara Que negócio absurdo Que negócio legal Cara Tu olhar o anime E ver essa tabela De poderes Que eles vão atingindo Tu vê que Ele treinou Ele triplicou o poder Ele ficou com o poder Vezes 100 Sabe Isso é muito legal E Em decorrer Dessa batalha Né O Hadith Percebe que as pessoas Elas conseguem aumentar O poder Os terráqueos Eles conseguem aumentar O poder Não é um Ki Base Seria força base Os humanos Eles tem uma técnica De aumentar o poder Acredito Porque seja Pelas técnicas Que o Goku aprendeu Talvez Pelo jeito Como os humanos São de ter a raiva Não sei se é só isso Porque o Goku É completamente Sayajin Já o Gohan É um híbrido E ele tem essa raiva Muito maior Ele consegue levar Muito mais o poder Então eu não sei dizer Bem como é Acho que ninguém sabe disso Só a cabeça do Akira Que quer dizer pra gente A maneira que eles conseguem Aumentar isso E no resto do universo Todo Não tem quem faça isso É aumentar o seu poder Deixar o poder oculto E aumentar e abaixar O quanto pode Em decorrência dessa batalha O Goku Acaba morrendo Eu sei que isso é um spoiler Mas cara São seis episódios Que eu estou contando pra vocês Seis E na morte dele O Goku vai parar No outro mundo E cara É uma das coisas Mais legais É o Goku ter mais um mestre E o Goku chega nesse mestre Ele demora pra ele chegar O caminho é longo Tem muitas surpresas aí No pós-mundo Desse negócio Parece que é Shintoísta O nome da mitologia Que o Dragon Ball segue Que é o Emadaio Que é um senhor Que comanda As pessoas pro purgatório E pro pós-vida É mais ou menos isso Assim na mitologia Tem o Emadaio Ele conhece o Emadaio Vê as almas lá E segue o caminho Pra chegar no senhor Kaiô Que é o deus Da galáxia Depois a gente acaba descobrindo Que esse deus da galáxia É o deus da galáxia norte Então a gente tem quatro deuses O senhor Kaiô O deus das galáxias Depois a gente descobre isso E o Goku é treinado por ele Ele tem um planetinho pequeno Com uma gravidade muito alta E faz diversos testes Pro Goku Inclusive ensina técnicas Maravilhosas Pro Goku Como o Kaiô Ken Uma técnica Que ela força O corpo do Goku A suportar mais poder Ela dobra o poder Triplica o poder Vai de acordo Do que a pessoa Vai querer que vai fazer E também a Genki Dama Que todo mundo Deve ter ouvido falar disso aí Dragon Ball é muito famoso É difícil tu não ter ouvido Falar da Genki Dama Uma técnica do Goku Mas enfim Falei muito já sobre isso E na morte do Hadith A gente acaba descobrindo Que Tá vindo mais dois Saiyajins pra terra Porque era A próxima coisa que eles iam fazer Era vir pra terra Talvez ajudar o Hadith E tal ali E aí o Goku Todo mundo fica sabendo Dessa vinda Dos Saiyajins E aí eles começam A se preparar A treinar Ficar pronto pra isso E o Goku vai No outro mundo Em busca Isso mas o Kami Samar Teve um dedo aí O Kami Samar Sabia onde enviar o Goku Então assim O Goku tem o Kami Samar Tem o Mestre Karim Tem o Mestre Kami Tem o Senhor Kaiô Posteriormente vai ter mais Então assim Ele é um cara que Ele tem o privilégio De ter uns mestres Muito foda por trás Mas ele treina Ele faz tudo Ele não é um cara Privilegiado O que ele tem de chance Ele vai lá e faz ao máximo Então por isso que eu gosto Muito né Do Goku Porque ele realmente treina Nisso O Gohan Ele é uma criança De quatro anos Cara isso aí Nossa Não me pesou muito Isso antigamente Porque eu não era pai Nem nada né Mas cara O Gohan Perde o pai dele né O Goku Com quatro anos E Quem treina ele É o Piccolo E o Piccolo É extremamente severo O Piccolo Larga ele A Deus dará E ele tem que se guiar E se virar No mundo Com quatro anos E assim cara Quatro anos mano Isso é muito bom de ver Cara sabe Ver que O Gohan realmente Ele é um Ele é um cara Filho do Goku mesmo Sabe Ele realmente Vai ser levado a prova E vocês vão ver Que história maravilhosa É essas aventurinhas Do Gohan Como eu falava Para o meu filho Inclusive toda vez Que vai ter O Gohan A historinha dele As aventurinhas dele Tem aquela musiquinha Meio fofa E engraçada Que é dele Que é característico Então assim O Dragon Ball Ele tem uma coisa Que ele consegue fazer Trilhas sonoras Características Para certas partes Que depois até Pode ser reutilizada Com outros bebês Com outras crianças E ele tem ali Trilhas sonoras E se tratando De trilhas sonoras O Dragon Ball Tem uma coisa maravilhosa Que assim A gente sabe certinho Quando eles vão lutar Quando a coisa Fica feia Até quando Tá perto de terminar Até quando Tá perto de encerrar Também a gente consegue ver Ó Tá dando a musiquinha Do fim Sabe Então assim São muitas coisas Características Que a gente se apega Até quando ele vai Fazer a reprise Do que aconteceu No episódio Anterior Não dá vontade De tirar Porque a musiquinha Da reprise É muito boa E uma coisa Que eu nunca tinha reparado Mas é que é muito boa Quando termina um episódio Do Dragon Ball Z Eu não lembro Se no clássico Eu tinha muito disso Mas no Dragon Ball Z Eu notei muito mais Vamos dizer que o episódio Termina de um jeito Né Eles tão conversando E termina numa conversa Quando tá no comecinho Do próximo episódio Eles repetem Esse comecinho ali Uns 30 segundos Mas é de um outro ângulo Eles falam até Uma outra conversa Dependendo Então tu tem que assistir Porque ele complementa Às vezes é um lado Da conversa E inicia do outro No outro episódio Então assim Eu achei maravilhoso isso Cara Ele tem um pouco Um pouquinho de reprise Alguns segundos ali Uns 10 20 segundos 30 no máximo Mas é um outro Lado da conversa Então achei isso aí Muito cara Muito impressionante Pra algo tão antigo Já pensar nisso Não é só uma simples reprise Mostra de novo Mas de um jeito diferente E muito bom De reassistir Não fica assim Nossa Vou ter que ver isso aí de novo Que nem eu falei Nas minhas críticas Do One Piece aí Né Às vezes reprisa 7 minutos cara De reprise E não é de um ângulo Diferente Então assim Eu olhar algo tão antigo E ver com esse apego Em fazer algo diferenciado Eu achei bom demais Então Vai ser a próxima saga E falar aqui agora Porque quem não quiser Que não veja depois do vídeo Porque eu já tomei a intenção Em fazer muitas pessoas Conhecer Dragon Ball Eu sei que mesmo Que seja muito famoso Eu quero trazer pra vocês O porquê Que eu gosto tanto de Dragon Ball E cara Eu acho que não teve Não, não tem nenhum filler Nesse primeiro Nesse primeiro negócio aí Então não tem nenhum filler Nessas duas primeiras sagas Então em relação A pessoa que morre É importante dessa saga Eu vou falar no próximo vídeo Pra poder explicar pra vocês O porquê que aconteceu Toda essa aventura Que vai ter no próximo Né E Dragon Ball é assim Não importa onde eles estão Que eles vão ter que ir Pra outro planeta Na próxima saga Sempre tem um incrível perigo Pro universo Grande perigo Então a gente vai ter Um grande vilão No próximo vídeo Se não um dos maiores vilões Que a gente tem aí Então Eu espero que vocês tenham gostado Desse segundo vídeo Cara Dragon Ball Z Ele é grande São 291 episódios Mas Todos de uma Baita qualidade Tem algumas coisas Que eu vou reclamar Um pouco lá pra frente Que eu nem me lembrava Que tinha Mas é assim Os vilões Faz O Dragon Ball Os vilões É algo Muito Muito bem feito E é por isso Que eu recomendo vocês Dar uma chance pra Dragon Ball Quem ainda não jogou Quem não assistiu Quer dizer E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Eu acho que Eu falei tudo Que eu tinha pra falar Aqui nesse vídeo Não lembro se faltou alguma coisa Mas se faltar Eu falo no próximo vídeo E fui Eu acho que